Essa é a Thelma aqui da Animal Labor e hoje a gente vai falar até uma situação que ela viveu, que ela vai contar pra gente, mas da importância de prevenção, né? A importância dos exames, né? E nunca achar porque tem muita gente que fala assim, ah, eu acho que é isso e deixa a gente nunca pode, qualquer sinal, diferente que seu cão esteja a gente precisa prestar atenção e vasculhar, não é mesmo, Thelma? É isso mesmo. Às vezes a gente fala assim, ah, vai passar, né? Vou dar alguma coisinha e vai passar. E às vezes não passa, pode ser coisa mais grave e ficar pior. Sim. No meu caso, eu adotei uma filhotinha, né? E percebi que a patinha dela começou a ficar um pouco mais áspera, né? Eu falei, ah, isso acontece em algumas situações como queimadura por produto químico, às vezes a gente tá lavando, né? Quintal, coisa assim, vai cloro, alguma coisa e acaba queimando, dando uma hiperperatose. Às vezes andar no solo quente também, hiperperatose, mas principalmente na sinomose, né? É um dos fatores principais que levam à hiperperatose. E foi aí que eu diagnostiquei precocemente a Onix com sinomose, tô tratando e tá super bem. Então assim, não negligenciar, não é porque é um sintoma que não é uma coisa muito grave. A gente acha que é grave, porque às vezes pode ser grave e o sintoma tá no início e a gente deixa passar, né? Achando que isso vai melhorar e no seu caso, você podia até perder o seu cachorro, né? Exatamente. O vírus da sinomose é um vírus que não pode brincar com ele, né? Nós pegamos no início, não tá com vômito, não tá com diarreia, uma conjuntivite bem discreta, mas ela tá bem, tá brincando, tudo bem. No caso, vai ter um final feliz, né? Graça! Mas às vezes, se deixasse um pouco mais, poderia não ter um final feliz. Então aí, a prevenção dos sintomas. Com certeza. Então a gente tá aqui que você vai com alerta, né? Qualquer manifestação, né? Diferente do habitual do seu cão, a gente pede que você procure realmente um veterinário, porque às vezes o nada pode ser tudo, tá? E as coisas às vezes não tem volta e não é o que a gente quer, né? A gente quer nossos cãezinhos, né? Muito saudáveis. E aí, precisando de exames, de precisão, de última tecnologia, a Thelma tá aqui da Animal Labo pra te oferecer o que é de melhor, né? Pra que seu fãozinho, seu gatinho, enfim, qualquer tipo de pet, né? Fica bem, tá bom? Vamos deixar o endereço e telefone? Vamos sim. É Rua Doutora Alvim 947, telefone é 3432-9843. A Animal Labo, essa é a Thelma, que toda semana tá aqui no programa, né? Dando essa aula aí em relação aos nossos pets. Obrigada e até semana que vem. Obrigada, até.